Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, me chamo Fernando vim de bicicleta do Brasil aos Estados Unidos aí hoje encontro aí com a minha vanzinha aí, meu carrinho meu carro motorhome aí, viajando pelos Estados Unidos aí pelas belezas naturais aí estou preparando um cafezinho aí pessoal o café já está no fogo, já esquentei uma carne moída vou esquentar uma tortilha aí vamos fazer uns tacos mexicanos aí tomar um cafezinho aí e na sequência a gente vai dar início a viagem aí para o Monumento Valley estamos aí preparando nossa tortilha então pessoal só espremer o limãozinho com uma pimentinha em cima cafezinho pronto vamos preparar três tortilhinhas dessa e o café vai ficar cheio aqui no último então é queijo um pouquinho de queijo ali apimentadinho um pouquinho de carne moída pegamos aqui um alface aqui vamos botar um pouquinho de alface também salada é bom eu falei que eu ia fazer três mas sobrou um pouco de carne ali não adiantava deixar um pouquinho quatro tacos mexicanos aí pimentinha, limãozinho para espremer agora vamos sentar aí bem tranquilo pimentinha aí eu estou terminando essa para depois abrir as outras pimentas que eu ganhei do meu amigo lá em Dallas primeiro vamos terminar aquela ali eu gostei bastante dela vamos uma por vez para não ficar tudo aberto no carro meus vizinhos estão dormindo ainda acabou que eles acordam e aí nós vamos para o Monumento Valley nesse pátio desse posto que nós estamos parados aqui tem mais duas casinhas aí dois motorhome e são mulheres que viajam sozinhas esse aqui tem a motinha lá atrás que ela bota ali naquele reboque ali tem uma americana que viaja com com os gatinhos dela lá naquele maior que é puxado por uma caminhonete é uma mulher ela mesmo está no capô arrumando a picape dela a mulher está lá enfiada dentro do motor e a outra veio ajudar ela ali então as mulheres viajam sozinhas aqui gente eu acho que tem muitas mulheres no Brasil que teriam esse sonho né fazer isso sozinha mas tem medo aqui isso é possível pessoal estamos saindo agora então aqui do posto aqui onde foi nosso acampamento já estamos tudo pronto aí estamos indo para o Navajo Nacional Parque né é isso aí é o negócio que ele descobriu aí nós achamos ontem à noite pesquisando aqui pelo mapa gente vamos lá ver é gratuito é bom tudo que é de grátis a gente gosta partiu Navajo Nacional Monumento pessoal assim como eu venha para a Rock Academy fazer seu curso de inglês mês dos namorados do you wanna learn English and come to the USA? I am the cheerleca welcome to Rock Academy agora a gente tem essa new partnership aqui com o Fernando você ganha um curso completo de inglês com aula de conversação particular ao vivo só que você não tem grupo você também ganha consultoria ao vivo para vistos e aqui nós temos suporte diário para você tirar suas dúvidas de inglês mês dos namorados apenas doze de sessenta e nove reais é o nosso plano individual para duas pessoas vem com a gente aqui nós saímos da estrada principal pegamos essa estrada aí que vai pro o parque Navajo ali né mas é asfaltada ainda gente é uma estrada secundária aí que vai somente para esse local local gratuito aí pelo que marca no site tomara que seja mesmo né é um local não muito divulgado gente eu do nada ampliando maps aqui eu encontrei esse local e tinha belas imagens belas fotos ali vamos ver se a gente consegue desbravar esse local igual estava nas fotos e para você que tem o interesse de vir para os estados unidos ou já está aqui e tem o interesse em aprender sobre o flip de casas que é comprar revender e reformar casas vou deixar vocês aí com a mensagem do meu amigo Marcelo já está lançado o curso House Flipping da Jornada USA você pode estar acessando o link no perfil do Instagram na página do Facebook e também no canal do YouTube da Jornada USA um abraço te vejo até lá na sequência nós chegamos aí nesse parque Navajo pessoal ele tem belas trilhas são duas trilhas que você pode fazer sozinho uma com 1,2 milhas outra com 0,8 milhas aí aproximada uma de 2 quilômetros outra de 1,2 quilômetros mas existe uma trilha maior uma até de 2 dias gente que tem que dormir acampar aí durante o percurso só que essa é guiada vamos ver o que nós temos para fazer aqui agora aqui tem um central de atendimento o Visitor Center que se chama aqui nos Estados Unidos tem uns mapinhos o que a gente vai fazer no parque aí então tem uns banheiros nós estamos aqui nesse Visitor Center vamos ver o que que tem aí para nós olhar aí agora tem área de piquenique tem área de de acampamento tudo gratuito aqui nesse parque pessoal pessoal aqui tem duas trilhas são gratuitas a primeira que nós vamos ir agora é 1,3 milhas aproximados aí 2 quilômetros de trilha e depois tem uma outra trilha de 0,8 milhas que aí é aproximado 1,2 1,3 quilômetros aí vamos lá ver o que que nós temos para ver mas tem a trilha melhor que você vai até as ruínas mesmo que está bem reservado bem preservado né da Vila Navajo essa trilha é uma trilha de um dia inteiro guiada gente então essa trilha a gente não vai fazer hoje eu acho que já saiu de manhã cedo vamos fazer essas outras aí tudo gratuito aqui nesse parque tá aí mochila com água pessoal sempre que for fazer uma trilha aí água leve documento caso aconteça você se perder você passar mal desmaiar alguma coisa vai saber quem você é né não vai ficar como um indigente ali eu pelo menos penso assim e em todos os parques dos Estados Unidos sempre fique com celular tá e com bateria porque aqui eles conseguem rastrear mesmo sem sinal tá isso é um uma coisa que me aconselharam e eu estou repassando para vocês se funciona isso eu não sei não quero fazer o teste não vamos passar ali vamos perguntar quantos que custa essa trilha guiada aí para quem tiver interesse um dia vir aqui ela explicou para nós que teriam essas trilhas gratuitas que a gente poderia ir sozinho e também teriam outras duas trilhas uma de um dia e outra de dois dias que acampavam no percurso mas essas duas teriam que marcar o nome e seriam guiadas ó pessoal aqui tá dizendo aqui essas pedras aqui são pegadas de dinossauro que foram encontradas no parque é uma positiva uma outra negativa são pegadas também negativas aqui tem uma outra que tá com água aí e essa pedra aqui agora vai ficar a caminha que eu bodei o pé em cima pessoal essa é uma miniatura de uma casa de banho navajo né é uma sweat house como funcionava eles colocavam pedras aquecidas dentro desta casa eles tiravam a roupa do lado de fora e se rastejavam para dentro e nas portas já havia uma coberta pendurada para eles suarem bastante lá dentro e após isso eles se secavam com areia da região pessoal vocês imaginam assim tomar um banho de suor e depois se secar com uma terra meus amigos essa já era uma casa rogan a qual tinha saída superior para fumaça tudo essa era considerada uma casa de cura até hoje os navajos consideram que nenhuma cura pode ser feita em outro local tem a saída de calor lá em cima tá ah é porque ele fazia uma fogueira dentro acho que era o lugarzinho que fazia uma fogueira para se aquecer no inverno né tá dizendo ali que não é para entrar agora nós vamos seguir nossa trilha de aproximados dois quilômetros morra abaixo para ir todo santo vai ajudar empurrar morra abaixo para voltar nós vamos de língua de fora Maria dá oi para o pessoal te chamou de lindo diz assim obrigado pessoal a Maria é muito divertida pessoal muito inteligente também essa menina muito inteligente para a idade dela mesmo muito inteligente mas só que é bagunceira gente vocês não sabem o quanto de bagunça ela gosta de fazer ela só gosta de cantar se quiser a gente pode fazer um trono ai ela sabe cantar uma música ela sabe cantar uma música qual que é a música abre a porta mariquinha eu não abro é só que letra voa abre a porta abriu a porta abriu a porta ariquinha fizeram um assolto na trilha pessoal pessoal aqui nesse parque como todos os parques como todos os parques nacionais dos Estados Unidos que eu vou entrar é proibido sobrevoar com drone pessoal seria ótimo fazer uma uma vista panorâmica aérea com drone mas é proibido essas imagens então foram gravadas pessoal do lado de fora do parque na hora que nós estávamos indo embora nós paramos o veículo na estrada e eu consegui erguer o drone eu sobrevivei o mais alto possível para puxar um ângulo pelo zoom porque ao entrar na fronteira com o parque na área do parque o próprio drone nem reconhece e avisava no controle que estava numa área que não era permitida voo então a gente puxou o máximo que deu somente com o zoom essa cratera aí era onde os navajos moravam eles faziam a casa deles costeando esses barrancos né onde eles achavam buracos de caverna aí para fazer as casas dele na sequência vocês vão ver nós na trilha aí mostrando algumas construções navajos aí então o parque se estende pelo longo desta cratera e aí o parque o parque Uma trilha bem estruturada, pessoal Um lugar bem Tem umas pontezinhas, tem tudo Tem um asfalto Ah, lá vai ter um mirante ali na frente Pra ver o buracão Vai devagar, mariquinha Vamos ver o que nós temos Para olhar aqui Ué, é alto, cara? Olha, você também tem esse banheiro Tem um banheirinho, um negócio lá embaixo Pegue lá Deixa eu dar um zoom aqui pra ver É um negócio bem antigo Agora lá em cima a gente tem a visão de lá As casinhas estão lá Dentro do buraco lá É porque nós estamos muito longe Aí elas ficam pequenininhas Ah, tá lá, ó Ah, tô vendo Eu já ia pedir o meu dinheiro de volta E eu nem cobri ainda, né? Tu não tinha visto as casinhas? Não Porque a gente olha e parece que tá perto, né? Tá igual lá o Grand Canyon, né? É Daqui lá deve dar uns 4 quilômetros Não, ela foi que é 16, né? 16 o quê? Não, não sei se era 10, não 10 milhas, eu acho Não sei, nossa É longe Ah, 10 milhas Acho que é pela trilha, né? É, pessoal Mas vocês viram Vocês viram lá onde é que eles moravam, né? Se protegiu do vento Da chuva Do sol, ó Deve ser fresquinho Lá dentro daquele Daquele buraco Olha como é que era As casinhas deles lá E aí, Eduardo Ela falou o quê? Lá mesmo do passeio? Que é Um é 8 horas? É, um é 8 horas Até as casinhas Que a gente consegue Sim, aí vai por baixo Vai até lá Gratuito, né? Gratuito Só chegar Anotar aqui o nome Ou ligar Certo? Uma ligação Tem um outro que são de dois dias Que dá pra fazer A reserva online Aí vai mais lá pra trás Também guiado Tudo gratuito, gente Até o de dois dias Aí provavelmente Acampa no caminho, né? É Ó, Maria Quem é que tá de guia Pra voltar? Eu Quem? Eu Você vai guiar nós Até o carro? Sim Não vai se perder? Não Esse daqui É o primeiro Eu só viro passei agora É esse? É O que aconteceu com ele? Pelos anos Ele foi caindo as folhas E aí ele ficou assim Esta planta se chama Búfalo Redonda Ela só foi usada pelos índios Após o século XVI Para tratar os olhos Das ovelhas Que foram trazidas pelo homem branco Para eles criarem Pessoal, agora nós vamos Na outra trilha Que é 0.8 milhas É Mais ou menos É 1,2 quilômetros, né? Só os fortes sobreviver Essa já não tem estradinha Essa já é assim O percurso Só as pedrinhas Para marcar para nós É para ver um buraco Um buraco numa rocha O cheiro de floresta, né? É Não sei se é difícil Eu estou com uma falta de ar Gente, de subir A outra trilha lá Foi tão deliciosa Para Para a gente descer Só que para subir O gordinho sofreu Mas o gordinho agora Começando essas trilhas Vai emagrecer, gente Vista do cânion O que quer dizer Campground mesmo? É um lugar onde eles acampam Pode acampar, né? É Pode ser que tenha Algum lugar que possa acampar Mas não é lá onde a gente vai Mas está a frente Na trilha de dois dias Provavelmente aqui Começa a outra trilha, então É o cheirinho de algum Tipo de árvore que tem, né? É Acho que deve ser de trânsito Eu acho que é desses Dessas cascas aí, ó Pessoal, segundo uma Uma reportagem aí Que A Camila contou aí Que andou lendo aí A esposa do Eduardo O povoado Navarro, né? Na época da pandemia Agora que teve da Covid Ainda tinha muitos Que moravam nesses locais ainda E não só aqui Em outras tribos, né? Em outras regiões Mas por aqui E Todos os parques Todas as aldeias Foram fechadas Pra Pro homem branco não vir, né? Pra não espalhar Esse vírus pra eles Mas mesmo assim Entrou num alerta Muito grande Porque só tinha Quatro hospitais Que atendiam A população navarro Na época da Covid E começou Lotar esses hospitais Pra Pros nativos, né? Porque Muitas dessas tribos Eles Não tinham água Não tem água, gente Então eles tinham que sair Das suas tribos E ir até As regiões Do homem branco Pra Buscar água E voltar Pra tribo Então O vírus começou A se proliferar Bastante ali Então morreu Bastante gente Olha só que vista Olha só que vista Infinito Olha só que bonito Lá embaixo Aquela rocha Meio arredonda Hoje não passou Ninguém aqui Pessoal Nessa trilha Não tem nenhuma pegada Hoje Ah, tem uma construção Aqui na frente Tem uma casa ali Estamos chegando em algum lugar Eu acho que deve ser A área de acampamento Será que não? Deve ser algum banheiro Alguma coisa Olha lá Olha na frente lá Tem uma construção Vamos ali ver O que que tem ali Olha, tá aqui na frente A entrada Aqui tem uma área De piquenique Tem uma mesinha lá Tem uma área De piquenique Tem umas mesinhas Lá atrás Amarela Ah não Campground Tá a plaquinha ali É pra frente ainda Campground Tá ali Plaquinha dizendo Que vai errada Vamos aqui ver O que que é Essa construçãozinha Aqui Pessoal Essa plaquinha aqui Tá dizendo Então pra ficar Sempre na área Designada pela trilha Sempre andar Nos caminhos No meio das pedrinhas No meio das pedrinhas Aqui como eles demarcam Pra não estragar a natureza Não ficar saindo da trilha Errado eles não estão Estão corretíssimos Esse aqui é um O pessoal que fazia Trilhas por aqui Eu acho que esse parque Deve ser muito antigo Correção pessoal Após eu ler a história Essa foi uma casa Criada em 1939 Já no parque Foi uma casa de comida Era o refeitório Do pessoal Que trabalhavam no parque É pessoal Chegamos então Na área de De camping Designada A camping Aqui provavelmente Eram os estábulos Pra guardar animais Como é um parque Histórico Bem antigo Não tem mais nada De animais Dá de vir pela estrada Que tem De lá da portaria E dá de vir por aqui Não precisa ser por trilha Ali tem uma Uma casa histórica Provavelmente da época dos índios Só que o telhado Está com uma lona De certo para restaurar Pessoal A Maria está fazendo O livrinho Que ganhou aqui no parque Fazendo as pinturas Pra depois Ela vai ganhar o que? Ela vai ganhar Um certificado aí De De Ranger Do parque Aqui Pessoal Aqui está o livro De Que você visitou O parque Então eu já deixei aqui Minha letra feinha Fernando Menonça Criciúma Santa Catarina Brasil Aqui está pedindo Para deixar a sua sugestão O que você achou Então vamos aqui Beautiful Prontinho Agora o Eduardo vai Deixar o like dele Aí também Pessoal Aqui foi Aquela parte Que a gente filmou Lá A gente filmou Onde eles Moravam Aqui a foto Que tem aqui Na entrada No Visitor Center Aqui Aqui Aquela outra trilha Guiada Que leva até lá Também É uma trilha De um dia Aqui a Maria Estava fazendo Um juramento Pessoal Para ganhar O certificado De Ranger Então ela teve Que jurar Proteger A natureza E cuidar E incentivar Outras pessoas Também A fazer o mesmo A cuidar Da natureza A Maria A Maria A Maria está fazendo juramento Gente Juramento Aí Vai ganhar o certificado Agora de Ranger Ela ganhou o certificado Agora ela é uma Ranger Agora ela é uma Ranger Mostra aqui para eles Certificado Olha o pessoal Certificado Aqui tem os carimbos Para quem tem um passaporte Aquele Pode carimbar o passaporte Normal também Eu não vou carimbar o passaporte Porque eu pretendo ter muitos carimbos De outros países nele Ele vai ficar pequeno Então deixa para os carimbos Originais Pessoal O vídeo não fica muito grande Nós estamos indo Para o Monumento Valley Vocês já sabem Infelizmente Nosso vídeo vai ficando por aqui Até o próximo capítulo O próximo episódio Monumento Valley Pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus